Ela é 94 Teto solar do Uno Turbo Roda da Maré 17 Não é mais luxuosa, mas fica um carrinho requintado, né? E eu nunca vi uma Fiorino com teto solar Elétrico, essa tem teto solar elétrico e tal Vaza? Não vaza, mano Não pinga nada, mano A gente pode fazer o teste da água, não pinga Olha isso, cara Não tem um quicado, mano Não tem um quicado, cara E aí, galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal do Entusiasta O canal que mostra o amor, o carinho, o entusiasmo Pra quem não me conhece, o meu nome é Dario Pereira Seja bem-vindo novamente ao canal A primeira do canal Essa tá elegante, diferenciada A Fiorino, tapa na cara, mano Essa tá show de bola Mais um carro do nosso amigo Gabriel Aquele cara que tem aquele corção turbo Com motor de blazer Por aí, já dá pra saber Qual é a pedrada Que você vai ver agora Já se inscreve Acabou de chegar por conta desse conteúdo Irmão, tem de tudo aqui nesse canal Tem de carro novo Com projeto A carros antigos É de tudo, papai A gente mostra o entusiasmo, cara O carinho Então já deixa aquele turbo like Se inscreve aí Comenta Compartilha Então vamos que vamos Pra mais um conteúdo gigante Play! Olha essa Fiorino, tapa na cara E é do nosso amigo Gabriel E aí Gabriel Salve galera Beleza Meu, eu não vou te perguntar O seu entusiasmo Porque você já mostrou Já, já mostrei Tá lá no vídeo No Corsa Você vai conhecer Como ele entrou Nesse mundo dos carros Mas vale a pena Você contar pra gente Há quanto tempo Você tá com esse carro Como começou esse projeto aí Esse aqui é um projeto recente, tá? Esse carro eu peguei Era reformadinho Assim de lado O carro é liso, mano Liso Eu nunca vi uma Fiorino O carro que é usado pra trampo Pisa desse jeito Aí eu, né? Não precisava de mais carro Brother fez um precinho da hora Comprei Montei roda, suspensão Dei uma rebaixadinha Curti o carro Carro tesãozinho Só que galera, ó Tô precisando desapegar, hein mano? Tô precisando vender a caranga, hein mano? Tô precisando voltar um dinheiro pro caixa E tá a venda, viu? Nem termineu o projeto E tá aí, mano Já vai vender Tá Mas carro é bacana, mano Carro com teto de celular do Uno Turbo Roda da Maré 17 Roda e pneu novo Não tive o prazer de viajar ainda Com carro de cortina Nem com carro só por aqui Suspensão é fixa, tá? Esses carros Esses carros aqui Ele é fecho de mola Igual caminhonete Caminhãozinho, ó Atrás Então o brother lá O... Lá o Dri A Camerage sempre, né? Arqueou lá A suspensão traseira Trabalhou o fecho E na frente É a boa e velha fixa, né mano? Já é Justinha, tal O carrinho trabalhadinho Bacana Mano, o carrinho aqui chama atenção Simpático o carrinho, hein? Não anda, tá? Vocês que gostam de turbão Aí tudo que dá 300, 400 cavalos Essa porra é 1.0, mano Não anda nada Então você tem carros De 400 cavalos Ah, nem sei É 1.0 Deve ter uns 50 cavalos Deve ter nada Isso aí É manco, mano A gente quer acostumar a acelerar Nem cavalo tem Tem uns burrinhos ali É Mas, mano Pode desfilar O carrinho desse aqui é pra desfilar, né? TAN EN LA CIENCIA E realmente é pra chamar atenção É um outro estilo, é um outro projeto Aqui não é motorzão Aqui é elegância É desfile Como ele falou, roda do maré Olha que chique Que roda bombástica Que roda bombástica Combinou demais com esse carro Top, que aro que é essa roda aí? Aro 17 E o perfil é baixinho, o perfil é Charaboy Esse aqui é 185-35-17 185-35-17 Famosa fita isolante Olha isso, cara Não tem um quicado Não tem um quicado Não tem um amassadinho Não tem um dedinho Não, não tem Aqui não encaixa nem um dedinho nessa lataria Que ela tá lisa Daqui é um carro pra você acordar de manhã no domingão Fala, vou lavar Não é meu caso Porque na moral, mano Não gosto de lavar carro preto Lavar carro preto é foda É cruel, né, mano? Eu levo no brother ali que tem uma estética Ele dá aquele talento Porque eu lavo o carro fica cheio de marca de pana Mas assim, é um carrinho Não, cada um é cada um Tem um cara que acorda cedo no domingo pra lavar o carro Meu bolo ia acordar cedo no domingo Mano, ir lá pro Serra Azul Tomar um café da manhã Aqui a gente vai 80 por hora Sem risco de multa, né? É Ela é 94 Ela é 1.0 Então ela devia ser a basicona, né? Mano, devia ser a pelada da pelada da pelada Não é mais luxuosa Mas ficou um carrinho requintado, né? Ficou um carrinho bacana E eu nunca vi uma Fiorina com teto solar Elétrico Essa tem teto solar elétrico e tal Olha esse teto solar De que carro que é esse teto solar? Mano, eu acho que é do Uno Turbo, velho Do Uno Turbo? Eu acho que é do Uno Turbo Então veio da própria Fiat pra Fiat, né? É, eu acho que é Eu não manjo Nunca nem vi o teto solar do Uno Turbo Me disseram E quem me pergunta eu falo que é Vaza? Não vaza, mano Não pinga nada A gente pode fazer o teste da água Não pinga O carro é novo, velho É novo Esse retrovisor é dela? Mano, é de Fiat, velho Olha o tamanho Agora se ele é original dela, eu não sei Eu acho que não Mas é grande, hein, mano É grande Não, mas é original da Fiat, né? É Olha a interna desse carro Vamos lá Olha, abriu que nem uma geladeira Olha isso, cara A interna totalmente nova É assim, de um carro novo, mano Esse aqui é de que carro? Você é interna esse palio? Palio Adventure, né? Palio Adventure Olha isso, turma Que show de bola Os relógios, tudo funciona aqui? Funciona O lateral também, né? O lateral também O lateral de porta, o cara adaptou tudo Isso é... Você já pegou desse jeito? Peguei desse jeito O cara pegou tudo da Adventure e jogou aqui Até os bancos, né? E ficou legal, né, meu? E ficou da hora É um gosto, tipo, é peculiar Uns vão falar Matou o carro Outros vão falar Ficou do caralho É Eu, assim, particularmente Eu Por mim, eu trocaria e montaria o do Uno Mano, mas assim, ó Vai pegar os interiores do Uno Tá tudo fodido Tudo bagaçado Tal Você vai pegar um novo Você vai gastar uma grana Mano, o bagulho tá lindo, assim Tá funcional Tá bacaninha O carro não faz barulho Tá justinho Meu, vai ficar assim Acho que não deve ter uma outra Com toda de Adventure Mano, ó Eu vou falar pra você, hein Eu gosto de carro Eu pesquiso, tal Eu acho que é assim, meu Me corrija se eu tiver errado Aí, comenta aí, tal No vídeo Mano Um carro igual esse Liso desse jeito Com teto solar Interior da Adventure Mano, não tem Não tem Eu posso ter enganado, né? Não tinha um cara lá do Acre Que falou pra mim lá Tirar um racha com ele Talvez lá no Acre Tenha uma sim Você entendeu? Mas, é Eu nunca vi, mano Eu nunca nem vi Fiorino com capota marítima Bonitinha, velho Não tem um quicado Olha essa tampa Ah, e a tampa? A tampa traseira também Ele trocou A tampa traseira Ó A tampa traseira É da estrada, né? Da estrada Da estrada, meu Era um projeto em andamento Aqui, né? Pelo que deu pra ver Tá faltando acabamentinho E tal Mas, enfim A tampa traseira É da estrada, ó Olha, ó Abriu no emblema e tudo, ó Olha, ele adaptou e ficou certo Foi, o balde é filézinho também De caçamba, ó Ficou, meu O que eu achei legal Que coube certinho, cara Coube, ó E não tem recorte A tampa, ó As travas original É, ó Se não fala, não sabe, né? Olha aí, turma Não sei se o cara Fez algum trabalho aí Mas, meu Tá certinho Aqui faltou O para-choque É Aqui faltou acabamento Acabamento interno da tampa Meu, falta um monte de coisa É Né? Assim, não é um carro imaculado, né? Não É um carrinho pro cara Ele vai ter o que mexer aí também Tem, tem o que mexer ainda Supermotor 1.0 da Fiat, gente Não, e um detalhe também, né? Eu comprei esse carro Aí eu colei na borracha Ali de um brother meu Falei assim, puta, mano Ele não tem step, mano Aí eu falo Ah, como não tem? Abre aí E o idiota procurando atrás do banco, tá ligado? E... E nem a saveira É, e o step da Fiat tá aqui, né? Capô O cofre Ah, ele tá com o câmbio do moderno, tá vendo? O câmbio do diurno moderno Com o cabo, ao invés de trambolador Ao invés de ser aqueles negócios varetados Mas o resto do motorzinho é original É original Eu não sei o que a Fiat fez aí Carregar peso com 1.0 Não, também não sei Assim, o que me surpreende Nesse carro também É esse, mano, ó Fiorino É igual assim É igual quanto É igual Ipanema Os pedreiros usou Os caras usam pra obra Pra pintar casa Enfim Era um carro que era tipo, mano O carro era moído Mano E achar um carro igual esse daqui Mano, eu falo pra você E eu não sou fã da Fiat, hein, mano É um tapa na cara esse carrinho, hein? Esse merecia ser turbão, velho Esse merecia ter um projetão aí Nesse motor aí, cara Merecia Mas parece que tá tudo originalzão Motorzinho redondo, hein, turma Olha o barulhinho Originalzão Carburada, hein, meu? Carburada Carburada, hein, mano? Reloginho o carrinho Reloginho Olha o painelzão aceso Vamos entrar aqui pra mostrar pro pessoal Como ficou essa adaptação Turma, não foi ele que fez, tá? Então Não adianta perguntar aí Que ele não fez esse recorte no painel Não sei se teve algum recorte Aparentemente parece que foi Encaixado que nem uma luva aqui, cara Teve aqui, ó Só aqui que aparentemente Teve um recortezinho É, que ele fez um recorte Mas, meu, é isso daí Não fui eu Não sei como que tá Se tem um monte de forca-gato Qual que é o trampo que fizeram aí dentro Mas tá rodando, tá bacana Olha como fica, show de bola Bem diferenciado É isso daí Olha o tetão aí Elétrico Show de bola, hein Aqui você anda Meu, ficou muito bom O carro Picape com teto solar Ficou diferenciado É isso daí É pra provar que assim, gente, ó A gente não precisa ficar Seguindo uma linhagem de carro Ah, não Eu só gosto de tal carro Ah, eu só gosto de Volkswagen Essa coisa de M, mano Carro É pra te proporcionar prazer E emoção É Novas amizades Eu conheci esse cara que através de carro Nem sabia que ele existia E tal O pai dela vai Somo o brother E aí ele vai se trombar em muito rolê Vamos Carra isso aí Carra é pra você viver emoção, mano É isso mesmo Tem vontade, mano? Lança carenga, velho Não passa vontade, não E assim, eu falo que eu tô duro Que eu vou vender esse carro Mas se eu vender esse carro Vou gastar esse dinheiro nesse carro Em outro carro Vou comprar outro carro Vocês vão ver Os projetos não param, né? Não param Quando o cara tem um entusiasmo Ele é um entusiasta Acabou, cara Vocês são entusiastas Ele é um entusiasta E é isso daqui Que transforma a gente Faz amizade Vai pro rolê Põe um sorriso Gente, ele tá vendendo esse carro Curtiu esse carro? Então vai lá no Instagram dele Qual que é o seu Insta, Gabriel? É Gabriel Almeida G90 Tá? Nós vamos colocar aí na descrição Então Curtiu Chama o cara lá Ele vai te passar o preço desse carro E Meu Tem tudo aí Pra você ficar felizão Carro top demais Vamos dar uma volta Meu Realmente aqui não houve barulho do painel Bem legal É um carrinho bem justinho Esse carrinho aqui Você pode pegar E ir pra Serra Azul E não vai gastar nada de combustível Não vai nada Vai ser impressa Vai ser impressa também Não vai ser impressa Olha aí, turma Foi show de bola Essa adaptação aqui É um outro estilo de carro Esse aqui é o carro pra desfilar mesmo No rolê Chegar no rolê Aqui, ó, turma Tem aqui Porta-luva E mais um porta-luva aqui, ó Olha aí Na hora que trava o carro Fechou Tudo Da hora, hein Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Carrinho diferenciado no canal Meu Se inscreve no canal Se chegou agora Por conta desse conteúdo Compartilha esse vídeo Comenta aí embaixo Beleza? Meu O canal de vocês Nós estamos ficando gigante Gabriel, brigadão, cara Mais uma vez Por apresentar essa nave aí Tamo junto Mais uma nave Espero que você Venda, compra outra E é presente pra gente Não, demorou É isso aí, galera Vamos que vamos Pra outros vídeos Gigante de Roda de Maré Play Play